Precisamos nos unir e vamos nos unir, estamos nos unindo. Esperamos o apoio daqueles que não foram atingidos, que são lá do Rio Grande. E esperamos apoio também do governo federal e das pessoas do país. Até porque o Rio Grande exportou muita gente pelo Brasil afora. E esse pessoal tem parentes e familiares lá no sul e certamente vão se sensibilizar, colaborando, ajudando. E a nós cabe a missão de ajudar na coordenação. E esperar para que dentro do menor prazo possível se possa recuperar pelo menos as coisas essenciais. Olhando sempre em primeiro lugar para as pessoas. O que importa são as vidas, são os seres humanos que perderam familiares, perderam patrimônio. E que seguramente estão debilitados economicamente. E nesse aspecto várias medidas serão, deverão e já estão sendo tomadas pelos três níveis de governo. Federal, estadual e municipal. Muito obrigado.